Quero falar aos brasileiros que moram no Japão. Vocês conseguiram ir longe e chegaram onde estão. Não parem de lutar, lutem todo dia, sigam em frente, sintam a saudade, deixem ela fluir. Façam da saudade uma motivação para vocês continuarem a buscar seus objetivos. Quando a hora chegar, vocês sabem que vocês vão reencontrar aquelas pessoas que deram tanta saudade. Vocês vão se encontrar com eles e vão cair no braço das pessoas queridas. Vocês vão se encontrar com seus objetivos.